Glória, glória a Deus, glória a Deus. Eu acredito na nação brasileira, eu quero pedir para você que está nos ouvindo agora, para ficar em oração. A guerra espiritual contra principais e potestades, mas maior quem está conosco do que aquele que está no mundo. Por que eu entro agora ao vivo? Para chamar a atenção da nação brasileira, nesse exato momento, está acontecendo a votação no STF, tentando derrubar o voto impresso. Uma lei que é de 2015, queria que você acompanhasse aqui, exatamente nesse exato momento, na TV Justiça, está acontecendo agora. A DI 5889. A ação direta de inconstitucionalidade. Simplesmente o Brasil é uma das únicas nações, ou melhor, a única nação que tem as urnas eletrônicas e não tem o voto impresso. É o Brasil. Hoje nós temos uma lei, essa lei é de 2015, 13.165 de 2015, onde determina que o voto tem que ser colocado, o voto impresso. Uma vez que essa lei não é cumprida, nós vamos ter as autoridades cometendo um crime de responsabilidade. Mas a partir do momento, a partir do momento que eles votam essa DI e aprovam essa DI, eles tiram a responsabilidade de crime. E aí fica tudo certinho. Então, infelizmente, eu quero dizer para a nação brasileira, as urnas eletrônicas no nosso país é fraudulenta, democracia está sendo quebrada, pilares da democracia, da república está sendo quebrada, a cidadania. O voto é secreto, mas a sua contabilidade tem que ser notória para todos, todos têm que saber, tem que ser um ato público, todos têm que ter conhecimento. Infelizmente, eu peço para que você acompanhe, que fale sobre isso, bata sobre isso, o povo tem que, nós temos que estar muito claro do que está acontecendo, está acontecendo agora. na TV Justiça, acompanhe, liga a televisão e acompanhe, está repreendido em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, mas eu creio, eu creio que isso tudo vai mudar. Deixa eu conversar um pouquinho com você, vamos sentar um pouquinho aqui, liga a tua televisão, acompanhe isso que está acontecendo. Infelizmente, infelizmente, nós ainda não temos, não estamos vivendo uma verdadeira democracia, infelizmente não estamos. As pessoas das quais nós votamos, muitas das quais não são aquelas que nós queremos que estejam sentadas naquela cadeia. Nós votamos em alguém, mas o resultado final nós desconhecemos. O poder mexe os seus pauzinhos e coloca aqueles sentados. Hoje nós temos uma lei, essa lei é a número 13.165, essa lei de 2015, que é o voto impresso e agora, nesse exato momento, o STF está tentando derrubá-la, está repreendido. Deixa eu falar mais uma coisa para toda a nação, até para que nós possamos, é... colocar o nosso coração, os nossos olhos, elevar os nossos olhos a Deus. O sistema, existe um sistema internacional que leva tudo que é nosso. Estão vendendo a nossa nação. Infelizmente, aqui no Congresso Nacional, muitos parlamentares que deveriam representar o povo, a nação, não representam o povo, não representam a nação. Nós tivemos agora, há uma semana atrás, e até agora, agora nesse exato momento ali dentro do plenário, também está entrando em pauta uma votação, que são votações respeito dos caminhoneiros, que não são as pautas dos caminhoneiros. São outras pautas, mas não é a que o caminhoneiro estava reivindicando, que é baixar o diesel, baixar a gasolina, baixar o gás de cozinha, baixar o álcool. Isso aí eles nem falam, eles nem comentam. Só para esclarecer a nação brasileira. Quando começa a reivindicação dos caminhoneiros, eles estavam falando para baixar o valor do diesel, do combustível. E aí o governo vem com uma resposta. Primeiro, o governo senta com todos, mas não senta com os representantes. Nunca mostrou os líderes que ele falava que ele estava sentando e que estava tratando. Aparece os líderes e o governo não recebe os líderes. Depois o governo vem com uma ação, uma resposta, uma pronta resposta, baixando 46 centavos, 46 centavos em cima do diesel. Eu pergunto, durante três meses o governo aumentou 60 centavos o diesel. Três meses consecutivos, teve um total de 60 centavos de aumento. Aí depois o governo vem dar uma resposta, uma solução, abaixando, tirando 46 centavos e ainda falando que está em prejuízo, que vai ter prejuízo de bilhões. Mas mentira do governo, mentira do governo. Nós temos total possibilidade de sermos autossustentáveis, autossuficientes. O Brasil, autossuficiente. O Brasil, o petróleo é nosso. Hoje nós estamos exportando o petróleo, o petróleo bruto. Nós exportamos o petróleo bruto e depois nós estamos comprando o material derivado. Eu estou falando derivado, eu estou falando da gasolina, estou falando do diesel, estou falando do gás. Infelizmente, mas nós temos total possibilidade. Nós temos o petróleo da nação brasileira, nós temos reservas. Sabe o que está acontecendo hoje no Brasil? Nós estamos exportando um valor de mais de 350 milhões de barris por ano. É o que está saindo do petróleo bruto. Depois nós pegamos o derivado e trazemos de volta aqui uma média de 80 milhões de barris e nós trouxemos de volta. E aí o que está acontecendo? Nós temos refinarias. O Brasil tem hoje um total de mais de 10 refinarias. Se não me engano, são 15 refinarias, sendo que uma delas está em construção, que é a do Rio de Janeiro até. Está ainda em obra. Mas nós podemos, nós podemos colocar e fabricar dentro do Brasil o diesel, a gasolina e atender a nação. E atender a nação. Eu estou falando que o lucro hoje, olha, hoje, hoje, o lucro, quando eu falo do diesel, o produto bruto do diesel, sai 93 centavos. Chega na refinaria e eles colocam ele ali por 2,10. E depois vai para a bomba por 4,10. Isso é um lucro que a Petrobras tem de mais de 100%. São exatamente 126% é o lucro da Petrobras. Se a Petrobras, se o Brasil, se a nação, viesse a diminuir esse lucro em 50%, eu estou falando de uma gasolina na refinaria, de um diesel na refinaria por 1,40. Aí no final, esse preço final, ele com lucro de 50%, chegaria na bomba para a gente por 2,68. Estaria chegando e aí o Petrobras está tendo lucro, o povo está satisfeito, está todo mundo feliz. O que nós precisamos fazer para o futuro? O que deveria ser feito hoje? A Agência Nacional do Petróleo, ela tinha que determinar hoje, determinar. Vamos fazer, vamos usar das nossas refinarias e vamos fazer o material dele, a gasolina, o óleo, o gás, no Brasil. Vamos deixar aqui no Brasil, vamos botar isso, vai aumentar emprego, isso vai fazer com que o Brasil cresça economicamente. Nós vamos ver o que devemos ser, que é uma nação. Deixarmos de sermos uma colônia, parar de entregar tudo o que é nosso. Nós estamos dando novamente, a gente dá a nossa matéria-prima, depois nós compramos o material manufaturado. Está arrependido. Vamos fabricar na nação brasileira, vamos colocar dentro da nação brasileira. Então eu quero deixar isso bem claro, a Petrobras, ela não tem, ela não é deficitária, ela não está negativa, não. Ela tem lucros constantes, infelizmente querem atender o mercado internacional. As petroleiras internacionais estão cotando o combustível em cima do dólar. Por quê? Por quê? Se o petróleo é nosso, se toda a nossa repinaria está em cima do real, tem que cobrar tudo em real. É população, é para o povo. Na vez de nós estarmos exportando o bruto, o petróleo bruto, nós temos que mandar o derivado. Nós temos que exportar o derivado, não ficar importando o derivado. Vamos fazer dentro do Brasil. Nosso povo é um povo inteligente, nosso povo é um povo culto, nosso povo é um povo amável, é um povo cheio da presença de Deus. Temos tudo para nos tornarmos uma nação. Não acreditem nessas mentiras. Tem um propósito de tudo. Não acredito nesse caos que eles colocam, essa crise que eles alegam ter. Não existe crise financeira na nação brasileira. Infelizmente, as autoridades do país estão dando à nação. Eles não representam a povo. Representa quem os colocou aqui, quem bancou as suas campanhas. Quem bancou, botou dinheiro na campanha deles. Quem bota milhões na conta deles. Não representa povo. Vai mudar em nome do Senhor Jesus. Não posso deixar aqui passar sem a palavra de Deus. Essa guerra não tem como vencer no plano natural. Isso que está acontecendo aqui agora está repreendido em nome do Senhor Jesus. Está repreendido. O voto tem que ser impresso sim. Ou então, se não tem o dinheiro para adotar o voto impresso, que já poderia ter comprado, colocado, para que acontecesse isso e o custo é mínimo, é irrisório, tinha que botar voto. Vamos botar no papelzinho. Eu ia falar das impressoras. Colocaria a impressora num sistema que já existe. O custo seria baixo. Baixo, baixo. Mas caso contrário, pega a caneta. Vamos botar no papelzinho. Vamos, vamos. Tu acha que os Estados Unidos estão no papel por quê? Eles estão atrasados? Não tem tecnologia? Não é isso. Não é isso. O Brasil é o único lugar do mundo onde as urnas eletrônicas não têm voto impresso. Existem fraudes. Existe um parlamentar, eu já falei sobre isso. O nome dele é Delegado Protógenes. Ele revela a fraude. Dois dias depois que ele revela a fraude nas urnas eletrônicas, na última eleição, que foi em 2014, ele é condenado pelo Supremo Tribunal Federal e expulso da Polícia Federal e ele teve que sair em asilo político nos Estados Unidos, na Europa. Eu creio que esse homem tem que vir para cá. Nós temos que botar uma audiência pública para ele poder divulgar a verdade. Brasil, fica atento para o que está acontecendo, porque nós estamos, infelizmente, infelizmente, as autoridades, as pessoas que estão no poder hoje da nossa nação, não representam o povo. Muito pelo contrário, estão botando uma carga muito pesada no povo, escravizando o povo para o mercado internacional. Nós temos que viver a nação brasileira. Vamos deixar de ser colônia e vamos virar uma nação. Eu creio nisso. Palavras de Deus. O provérbio 6, no verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trata planos perversos, coração que trata panos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Palavra de Deus hoje. Eu creio nesse Deus vivo. Vamos colocar a nação brasileira na mão do Senhor. Vamos clamar. Ele vai dar vitória em nome do Senhor Jesus. Esses homens, eles fazem planos. Mas a última palavra é do Senhor. Eu creio na transformação da nossa nação. As nossas refinarias, o nosso petróleo, o pré-sal, nós podemos nos tornar autossuficientes. Vamos produzir. E aí sim, nós vamos deixar de exportar o produto bruto e vamos botar o derivado lá. Vamos jogar o derivado e vamos baixar o preço. Um gás de cozinha hoje na refinaria sai por R$ 22. Vendem aí para o povo a R$ 80. Está repreendido. A gasolina hoje, com lucro de mais de 100% da Petrobras, eu estou falando, com lucro da Petrobras de mais de 100%, vende a gasolina hoje na refinaria por R$ 1,95. Quando a gente vai lá na bomba, está pagando R$ 5,00. R$ 4,85, com aumentos sucessivos, querendo impor na gente o preço do mercado internacional em cima de dólar. Sendo que tudo é feito em cima do real. É nosso, produto nosso, fabricação nossa, refinaria nossa. Então vamos produzir. Então vamos produzir. Só para você ter uma ideia, hoje as 15 refinaria, as 14 que estão em funcionamento, elas não estão produzindo nem 70% da sua capacidade. Proposital. Proposital. Mas nós vamos mudar isso. Nós vamos mudar isso. De que forma, Daciolo? Vamos jejuar. Vamos orar. Porque diz a palavra de Deus que quando o justo governa, o povo se alegra. E eu acredito na transformação. Eu tenho algo para dizer a você que está me ouvindo, ao povo. Mas não está no momento. Eu quero revelar algo muito sério. Eu creio que no futuro bem próximo eu vou poder já falar. Eu vou revelar o que está por trás disso tudo. Essa quadrilha que está instaurada no nosso país. E quem são eles? Vão cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe aí agora a TV Justiça. Vamos acompanhar. É triste, é lamentável ver uma ação dessa. É lamentável. Mas eu acredito, eu creio que o nosso Deus vai nos dar vitória. Porque é Ele que está no controle. Dizer a todos que juntos somos fortes. Que nenhum passo teremos atrás. E que Deus está no controle. Glória a Deus. Glória. Glória.